Mulher Ingrata Meu sofrimento é sem pausa, ô mulher por tua causa Vou morrer embriagada Embriagada eu percebo Que alguns dos meus camarada Me perguntam porque eu bebo Pra cair pelas calçadas Eu ergo a cabeça e digo Respondo pros meus amigos Não bebo raidade Bebo pra disparecer Um amargo e esquecer De quem me fez falsidade Toda minha desventura Foi amar quem não me ama Tô lotado de amargura E o meu coração reclama E o que mais me diminui É eu lembrar de que já fui Da alta sociedade Pra hoje eu viver sozinho Triste igual um passarinho Na gaiola da saudade Pode beber Minha família comenta Por que vivo desse jeito Minha mãe chora e lamenta Papai vive insatisfeito Minha mãe vem reclamando E papai me abraçando Já vem da hora eu morrer Com o rosto banhado em pranto E pede por todos os santos Pra eu deixar de beber Quando eu passo a agonia Perante meus velhos pais Faço uma garantia Juro que não bebo mais Mas quando eu vejo os namorados Sorrindo de braços dados Com aquilo eu me incomodo A saudade dela vem Eu recordo do meu bem O jeito é beber de novo Minha vida é mal vivida Por causa dessa mulher E assim vou levando a vida Até quando Deus quiser Quando vem a noite sempre Ergo a cabeça dizendo Vento me faz um favor Você que vem do além Traga notícias também De alguém que foi meu amor Triste de quem se apaixona Como eu me apaixonei Foi por causa dessa dona Só de você mulher Que eu me indenerei Quando eu estou bebendo Minha mãe chega dizendo Vá pra casa, filha amada Sai pelas ruas tombando E o povo atrás gritando Eita, onde apaixonado? Quando eu estou bebendo Minha mãe chega dizendo Vá pra casa, filha amada Sai pelas ruas tombando E o povo atrás gritando Eita, homem apaixonado